Eu acho que os OBS do Roblox estão ficando pior Ou... Talvez melhor Bom, se você vem aqui no Roblox e pesquisa OBS Você irá achar vários OBS muito sem graças, né? Que não... OBS que a gente não aguenta mais jogar, né gente? Mas se você pesquisar OBS But you are... Você vai achar vários jogos muito legais Que é tipo OBS mas você é uma folha OBS mas você não pode ver OBS mas você rola OBS mas você tem um nariz grande OBS mas você é um peixe Gente... Ok Bom, a gente já conhece esse jogo aqui, né gente? Da bicicleta, né? Que é OBS mas você é uma bicicleta E gente, esse daqui é um dos meus faves Eu acho que ele é o primeiro jogo com OBS mas você é... Porque ele é o mais famoso E foi o que mais bombou O primeiro, sabe? Que apareceu assim, entre aspas Eu posso estar enganado Mas se não, eu acho que ele é o primeiro Comentem aí se vocês já conheciam outros antes desse daqui Vamos testar um monte de OBS aqui hoje, gente E vamos avaliar se merece um 10, se merece um 0 Enfim, alguma coisa assim desse tipo Vou começar com um OBS mas vou ser uma folha, gente Eu estou um pouquinho ansioso pra ver como que eu seria eu sendo uma folha Ok, gente, entrando aqui eu sou literalmente uma folha Eu estou um pouquinho assustado Vamos lá Vamos passar aqui sendo uma folha, né? E gente, olha o barulho Tem uma música muito calma Uma vibe assim Olha aí, eu plano, velho Olha aqui Olha aqui da... Meu Deus Eu estou em choque, gente Porque eu só Fico Planando Sabe? Que loucura Eu achei bem calmo Achei bem gostosinho de jogar Ó, tem um barulhinho legal Ó, porque você plana, gente Eu nunca vi um OBS que você plana Morrer Eu não sei Se eu estiver meio estressado Talvez até volte pra jogar Pra esse jogo aqui eu vou dar um 7 barra 10 7 barra 10 Vamos agora no... Hobby Mas você tem um nariz long Eu quero saber como é que faz pra passar com o narizão, gente Gente, meu Deus Colocaram uns villagers do Minecraft aqui com o nariz grande A música, gente A música Ok, vamos passar, galera É... Muito estranho, na verdade, né Ter um narizão E a gente tá meio... Sei lá Achei muito estranho Esquisito Mas quero entender como é que isso funciona, gente Como é que a gente vai usar o nariz, né No caso Oh my... Meu Deus Eu estou usando o nariz, gente Eu não acredito que isso funciona Cara, o nariz te ajuda Eu não tô acreditando Tipo assim, olha aqui Gente, olha que loucura Olha isso Tipo, você só usa o nariz, cara Pra passar Isso é muito louco Achei legal Achei engraçadinho Mas eu não achei, tipo, criativo Gente Quem é que chega e fala Ai, vou fazer um hobby com o nariz grande Que você passa com o nariz grande Sabe? Tipo, achei que podia ser mais 8.10 Barra 10 8.10 Que eu achei mais divertidinho Acho que dá pra zoar com seus amigos e tal Eu estou muito curioso pra ver esse daqui, ó Hobby Mas você não pode se movimentar Como é que você vai passar de um hobby Que você não pode se mexer? Eu não entendo muito Mas enfim, vamos ver Gente, se eu ver a boneca do Round 6 Ah, não Eu não tô acreditando, gente Você Era isso? Ó, você passa quando tá verde Parei Eu parei Ai, gente Que loucura Parei Gente, olha aqui Você passa e Quando ela fala Pra parar Você para Você para Gente, quem que inventou esse jogo? Eu tô indo bem Eu tô indo bem Mas eu tô um pouquinho Sabe? Porque, tipo Ai Eu achei esse jogo legal Eu achei interessante Enfim, gente Pra esse jogo aqui Eu daria 5 barra 10 Gente, um 5 barra 10 Até vai Pra esse jogo aqui Sei lá Achei que podia ser mais Entendeu? E eu já tô me estressando com essa menina Red light Green light Green light Red light Eu tô muito Muito, muito Ansioso pra ver Esse daqui Que você é um carro Gente Hobby, mas você é um carro Eu quero saber como assim Pra mim não faz sentido Ai Eu não acredito Gente Eu não estou crendo No que eu estou vendo Olha isso aqui Eu sou literalmente Eu estou num carro Ciano E eu vou ter que passar Com o carro, gente Eu não tô acreditando Mas tá muito devagar Eu não tô gostando, gente Tá muito devagar isso aqui Se isso aqui era pra ser O jogo da coisa Erraram muito Porque tá muito ruim Tô achando muito Sem gracinha Mas, gente Olha aqui Que bonitinho Quando você passa É tipo um farol, ó Farol não Semáforo, né No caso Farol Eu falei errado Olha, verde Agora Ai, meu Deus do céu Quase que eu me mato Ai Não me julgue Esse jogo é ruim Pra isso daí Eu acho que eu dou Um 3 barra 10 Achei muito Cópia Da bike Achei devagar O carro Achei sem graça Óbvio Mas você não pode agachar Neste jogo Você enfrentará Um desafio emocionante Você não pode se agachar Pode parecer uma coisa pequena Mas adiciona Um novo nível de emoção E habilidade ao jogo Quero só ver Se eu sou capaz De passar sem me agachar Ok, gente Basicamente Não tem nada De Diferente Aqui, gente Basicamente É um hobby normal Não tô entendendo O porquê desse jogo, gente E eu tô morrendo Tô me estressando já Já não gostei Já não tá trazendo O que era pra trazer Calma, gente Olha, eu já tô me estressando Peraí Gente, cadê O negócio de não pode se agachar Não tô entendendo Mentira pra gente, gente O jogo é mentiroso Pra jogos assim A gente não dá Então vai ser 0 barra 10 0 barra 10 Porque não tem nada a ver Com agachar Tô muito ansioso Pra ver se aqui Óbvio, mas você é um peixe Como assim Eu sou um peixe Vamos ver isso aqui agora Gente Eu não imaginava Que o jogo seria assim Eu tô em choque Tipo assim Eu amei Eu amei Eu amei Olha que bonitinho Que a gente é Tudo bem Não tem nada a ver Com peixe, né Na verdade A skin do Roblox Não entendi Não entendi o porquê Mas enfim, né Nesse ponto eles pecaram Não souberam fazer peixe Era mais fácil Botar a gente com um peixe mesmo Ia ser bem mais legal Mas eu acho que pra esse jogo Eu dou um 10 barra 10 Ou um 9 barra 10 Eu acho que eu vou dar 9 barra 10 Porque a skin não é de peixe, né Não parece realmente Mas o jogo é incrível Eu achei incrível Os gráficos são bons Eu achei tudo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, gente Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal E comentem se vocês gostam Desse tipo de OBS Se vocês tenham jogado Mais esses OBS Ou os OBS normais Do Roblox É isso, gente Eu amo vocês Até mais um vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.